Eu me chamo Beatriz Colar Pacóvis, que eu tenho 19 anos, e há duas semanas atrás eu abri uma chamada como missionária de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eu vou para Japão, Tóquio. É muito engraçado e muito incrível como o Senhor trabalha com as nossas vidas, né? Como Ele sabe o que é melhor para a gente, mesmo a gente não sabendo. Eu, há cinco, seis meses atrás, não imaginaria que eu estaria aqui hoje. Eu sempre fui membro da igreja desde criança, e tive pais muito bons que me ensinaram coisas do Evangelho durante toda a minha vida. Só que chegou um certo momento que eu tive que provar minha fé, e eu decidi procurar felicidade em outros lugares, procurar respostas em lugares que não eram certos. E eu fui me afastando cada vez mais do Evangelho e do Espírito do Senhor. E quando eu achei que eu ia viver minha vida de uma forma que eu decidia, que as coisas iam ser da minha forma, da minha maneira, o Senhor me deu a segunda chance. E é incrível como isso não é mérito meu. Foi as orações da minha família, dos meus amigos que se importavam comigo e estavam sempre orando e jejuando por mim, que fizeram o Senhor me dar essa segunda chance também, sabe? E eu tive um sentimento nesse dia maior do que tudo que eu ia sentir na minha vida inteira. Naquele dia eu decidi que eu ia voltar pra igreja, ia voltar com tudo, pular de cabeça e dedicar a minha vida ao Senhor. E recentemente, recentemente não, faz uns três, quatro meses, eu venho me perguntando e perguntando ao Senhor se serviu a missão, era o que eu tinha que fazer agora no momento. Então eu orei, eu jejuei muito até eu receber minha resposta. E agora eu tenho 100% de desejo e vontade de ser minha missão, eu sei que é o que eu tenho que fazer agora. E eu tô muito feliz por estar realizando isso e muito feliz também por saber que essa não é a minha obra, é a obra do Senhor. E que Ele tem um plano pra mim e Ele sabe o que é o melhor pra mim, sem eu saber. E Ele sabe aonde eu vou encontrar minha felicidade eterna. Então eu presto muito também que eu sei que essas coisas são verdadeiras e que a gente, quando a gente deixa o Senhor guiar nossas vidas, a gente vai conseguir alcançar as nossas maiores bênçãos, as nossas maiores alegrias. E que esse evangelho, ele tem a chave pra gente encontrar essas verdades. A gente só tem que estudar e tá sempre com o coração aberto pra receber essas respostas.